Quando aqui cheguei fui muito bem acolhido, senti-me muito bem integrado e gostei muito daquilo que encontrei ao meu desporto. A preocupação é constante no que toca procurar melhorias. Desde que aqui cheguei tenho assistido a melhorias constantes a nível das instalações, desde os edifícios, aos acessos, às condições de ensino, às salas de aula, tudo que tem sido melhorado de forma constante. Pedem sempre aos alunos para que deem um feedback e a faculdade agradece sempre. O meu curso de gestão de empresas é um curso muito virado para a vertente prática. Utilizamos diariamente dados reais das diferentes empresas, desde empresas cotadas na bolsa ou não. Os professores são altamente graduados. Temos professores que já deram aulas no estrangeiro, outros tantos já deram aulas nas universidades em Portugal e isso torna a nossa experiência, no caso pessoal, torna a experiência muito mais enriquecedora. É mais pessoal, o ensino, o professor consegue ser mais adaptado, talvez devido à sua experiência. Tenho algo mais, tenho um valor acrescentado por terem ido para fora e é algo que os empregadores apreciam. Fazem sempre questão de perguntar para onde fui, o que aconteceu, como correu. Eu escolhi a Alemanha como país destinatário e gostei muito da experiência. Recomendo vivamente. Conhecemos pessoas que não estamos à espera. As culturas são diferentes, claramente. Juntamente com o gabinete de empregabilidade, consegui arranjar uma oferta de estágio na área da consultoria de gestão, que estudou as minhas expectativas largamente. Estou muito satisfeito. É uma empresa que está a crescer muito bem, cheia de colaboradores jovens, o estágio meio é remunerado, logo aí é algo que já se deu as expectativas e com a possibilidade de renovar o contrato e de ser integrado na equipa de trabalho a termo em definida. Portanto, são coisas que de facto marcam a minha passagem por aqui e recomendo vivamente toda esta experiência. Legenda Adriana Zanotto